Um homem não identificado ateou fogo na própria motocicleta após o veículo não funcionar. O incêndio proposital aconteceu em uma avenida da cidade de Buriti dos Lopes na noite de sexta-feira. As chamas consumiram todo o veículo e o homem não foi identificado. Um homem foi preso após ter agredido a esposa com socos e golpes de faca na cidade de Corrente, sul do Piauí. A mulher foi socorrida após ligação anônima recebida pela polícia militar e pelo SAMU, que atenderam a vítima. Uma equipe da Força Tática prendeu o agressor, identificado como Elton de Oliveira Barbosa. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade. Um homem identificado como Miguel Alves de Lima morreu na manhã de hoje em acidente na BR-343, no trecho que liga as cidades de Água Branca e São Pedro do Piauí. A vítima estava em uma motocicleta quando colidiu frontalmente com o carro de passeio e faleceu ainda no local. Testemunhas relataram que o pneu da moto teria estourado. O casal do outro veículo foi socorrido com ferimentos leves. A PM e a PRF estiveram no local e o ML realizou a remoção do corpo.